Dupla com alho, a cebola é uma das queridinhas dos pratos dos brasileiros, na hora de preparar as refeições. Nesse restaurante, o bife com cebola é um dos mais pedidos. Eles pedem com a cebola e sem a cebola não tem o sabor gostoso que ele fica, né? É como eu te falei, principalmente no bife e no assado de panela. O caro aumenta, porque a gente compra já tanta coisa, né? E não podia comprar nem a cebola e nem a batata, que não tu sabe, né? Ficou muito caro. Em carnes ou até mesmo inserir as hortaliças in natura nos pratos é um hábito de muita gente. Mas o aumento do preço do produto é o que fez o cliente literalmente chorar. Em Altamira, o preço do quilo pode chegar até 8 reais. Seria muito interessante, porque a cebola é antioxidante, né? Então ela acaba fazendo parte de muitas dietas, a alimentação do dia a dia. Com esse aumento de quase 150%, 160%, ficou um pouco caro, na verdade, para pessoas com baixa renda. Literalmente, a gente chorou no preço e chora quando chega em casa, né? O tempo todo a gente vai chorar com a cebola. Ignorando o aumento e levando a mesma quantidade para casa, ou reduzindo o consumo para quem tem uma família maior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço da cebola aumentou em cerca de 130%, o que fez com que ela ficasse em primeiro lugar do ranking dos produtos mais caros durante 2022. Mas esse aumento no preço da cebola tem uma explicação. Segundo um estudo realizado pelo IBGE, apontou que os produtores venderam menos cebola para o mercado. Tudo após a diminuição no cultivo, no estado de São Paulo, Nordeste, Minas Gerais e Goiás. Uma decisão após prejuízos registrados no ano de 2021. Eles alegam que tiveram gastos altos com adubos e insumos químicos. Além disso, no sul, a região que mais despacha a cebola registrou um frio atípico, que prejudicou a safra. E na contrapartida, o Brasil já reduziu a aquisição do produto da União Europeia, onde os produtores espanhóis também frearam no cultivo. Mas, para 2023, há chances que haja aumento nas áreas plantadas. Com isso, uma oferta maior nas feiras e mercados, podendo garantir diminuição no preço da hortaliça.